Bom dia gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre reparo de chave de porta Como trocar Que eu vou precisar Kit reparo Alicate E um pano Um pano estope, entendeu? Uma coisa simples Primeiro passo Aqui, tá vendo? Essa porca aqui Ela que trava A chave Chave de porta, esse eixo aqui Sobe e desce Abaixou, abriu Puxou, fechou O que eu faço? Às vezes ela tá solta, desrosqueada Tá vendo? Aqui, por exemplo, acho que essa aqui tá Desrosqueada Com o dedo você consegue soltar ela Ah, mas ela tá dura Beleza, o que eu faço? Alicate, ó Com a ponta do alicate Por que eu falo alicate? Com a chave dezesseis Não é todo mundo que vai ter Alicate você tem na mão, né? Tá vendo a facilidade? Rodei, ó Rodei Ela Nessa que eu rodei? É só vir com a mão Aqui, ó Agora eu não vou rodar de novo Que eu apertei Ó Rodei Rodei Só pra destravar, sabe? É, tá meio dura É, é só trocar aqui, ó Só tirar, ó Vamos tirar essa aqui Pronto, ó Tá soltando Por que? Se você pega a chave dezesseis A chave dezesseis é meio difícil De você conseguir E com essa chave aqui, ó Você consegue tá soltando, entendeu? É mais fácil Essa no caso seria a chave de transferência Eu não vou mexer nela Eu vou mexer na outra chave Mas o segmento é o mesmo, entendeu? O serviço é o mesmo Independente da chave Pronto Aqui Alicate Ó Vou desrosquear Porque tem uns que tá duros Outros que tá mal Vamos nessa aqui que tá mais fácil Ó Desrosquei Soltei, ó Tá vendo, ó O que que eu faço? Pano Tiro o eixo Onde que vai Olha, em seguida Eu faço isso aqui, ó Tapar aqui pra não fazer muito barulho Pega o pano E, ó Faço pressão Puxando A chave O reparo se tiver ruim Ele vai soltar Tá vendo que soltou esse? Ó Continuou, continuou Soltou Aí eu vou de novo Pra ter certeza Ó Mais um Mais dois Tá vendo? Permanecer esse aqui, ó Então eu vou repor Todos esses reparos Vou colocar aqui por enquanto Pra parar de barulho Reparo Pega a fiada aqui, ó O plástico Puxa Ela vai ficar aqui Você vai abrir aqui, ó Vai cair um ali, mas daqui a pouco eu peço Aqui, ó Uma borrachinha simples Vou pegar aqui, ó Pronto, um Aí é só encaixando Encaixa aqui, ó Aí você vem aqui E vai empurrando Ela Tá vendo? Passou dois Ela é meio chatinha Porque ela é nova Ela já vem mais apertada Sabe? Ó Três Encaixei Ó Coloquei Como ela tá limpa Coloquei Num lugar Rosqueei Por que eu não usei a chave 16? Não é que todo mundo que tem essa chave, né? Então O alicate sempre tem a mão Então Com o alicate Dá pra fazer o serviço Executar bem, entendeu? Aí, ó Eu venho aqui e só aperto Pronto Chave normal Leve Não tá dura Ó O que acontece? Nessa chave, cara Estão jogando Fluidos Não pode Vaselina É válido Porém Se você fizer a limpeza E tirar toda a água Do sistema que passa pra ela Ela fica mole Normal Fica tranquilinha Pra trabalhar Agora se jogar água Óleo Jogar graxa E Óleo hidráulico O pessoal coloca Infelizmente que não pode Você vai corroer Essas borrachas Entendeu? Essas borrachinhas aí Vai corroer tudo Porque ela é um plástico Entendeu? E como todo solvente E a base de petróleo Ele come a borracha Entendeu? A dica seria essa, gente Beleza? É nóis Chave de porta